O que é mais importante para você nessa vida? Aquilo que é insubstituível. Algo que ocupa sempre o primeiro lugar na sua agenda. Hoje é segunda-feira, 26 de fevereiro. Se ele não for o primeiro em meu coração. Paulo, apóstolo de Cristo, dedicou sua vida ao ministério da palavra, a pregação do evangelho. Se importava com os gentios, que eram aqueles que não eram judeus. E Deus lhe deu uma grande missão de pregar o evangelho a essas pessoas. E graças ao seu trabalho, a mensagem chegou até nós nos dias de hoje. Mas a vida de Paulo antes de conhecer a Jesus, antes da conversão, era um pouco diferente. Era pautada nos princípios, costumes e tradições do judaísmo. E era muito sincero naquilo que acreditava. Mas, infelizmente, estava sinceramente enganado. É possível, às vezes, sermos sinceros em uma crença, em algo que apoiamos e estarmos enganados? Paulo era um homem desse tipo. Era sincero, era temente a Deus, mas estava mais enraizado em tradições do que em um assim diz o Senhor. Mas o dia que ele teve um encontro com Deus, a sua vida foi transformada. O seu nome, que outrora era Saulo, passa a ser Paulo. O texto de hoje nos revela, em Atos capítulo 20, versículo 24. Esse texto reflete o testemunho deste homem. E no fim de sua jornada, ele disse que não tinha a sua vida como preciosa, porque, antes de tudo, estava Jesus, que ocupava sempre o primeiro lugar em sua vida. Ele conclui no seu texto, Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Olha que maravilha! Paulo tinha consciência e a certeza da sua missão. Ele não a deixava por nada nesse mundo. Muitas vezes a sua vida correu risco, passou por grandes dificuldades, perseguições, açoites. Em outras vezes foi prisioneiro. Tudo por amor a Jesus, por amor à causa, o Evangelho. Hoje, você e eu temos uma grande missão. Quando nascemos no reino do Senhor, diz a escritora americana Ellen White. Nascemos como missionários, ou seja, temos uma missão. No seu DNA, tem a missão de pregar o Evangelho, de levar Jesus a todo mundo. Eu sei que a nossa vida é muito preciosa para todos nós, mas precisamos colocar em primeiro lugar Jesus. A missão que Ele nos confere. Se Ele não for o primeiro em meu coração, quem será? Quem irá ocupar o primeiro lugar na minha vida? Para muitas pessoas, o primeiro lugar está sendo ocupado por vícios, prazeres desse mundo, e se sobrar um espaço, Jesus entra na fila. Mas não é isso que Ele quer. Ele quer ocupar o primeiro lugar na sua vida. Ele está preparando algo especial pra você. Pra você que cumprir a carreira, que terminar a missão, assim como Paulo. Que possamos, no dia de hoje, olhar para o exemplo, para a vida de Paulo, e colocarmos a nossa vida em conformidade com a vontade do Senhor. Cumprir a missão e nos preparar para o grande encontro. Que Deus te bendiga. Vamos orar. Nesse dia, ó Pai, colocamos nosso dom, nosso talento em Tuas mãos. Queremos falar do amor de Cristo a muitas pessoas. Queremos ser um testemunho vivo nessa terra. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço e te vejo amanhã.